E aí, manos, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de My Summer Car, galera. Bom, é o seguinte. Episódio passado, né, a gente descobriu que estamos com um pequeno problema no carro aí, ele tá apagando. Hum, eu não ia fazer o rally com o carro nesse estado, galera. Sinceramente, né, olha aí, o carro não tá pegando nem pressão em terceira. Mas, assim, eu quero muito correr, né, eu quero muito ver no que vai dar. Então, eu vou arriscar e vou fazer o rally com o carro com esse problema que ele tá. Eu não sei que tipo de problema ele é. Não sei se tá com problema de pistão, bloco, vela, o que for. Ah, pode ser as velas. Agora que eu me toquei. Tá, beleza. Vamos fazer a primeira etapa aí, vamos trocar as velas. Eu troco até antes as velas, na real, né? Cara, vou trocar as velas, mano. Pá, bem pensado. Vou trocar as velas do carro, galera. Pode ser que as velas estejam dando esse problema. Pode ser que eu deixe com vela queimada. Eu não tinha pensado nisso. Liguei nesse detalhe agora. Ué, tá com o farol queimado de novo? Não. Nossa, mas o carro tá muito fraco. Mas talvez trocando as velas funcione. Talvez, não tenho certeza. Bom, galera, é isso aí. Vamos lá pra cidade, vamos comprar um jogo de velas. Eu tenho em casa ali, mas eu não vou voltar agora pra fazer essa troca. Não vale a pena. Então, nós vamos lá na cidade, vamos comprar um jogo de velas e vamos trocar as velas e ver se funciona. Porque a gente tá com óleo bom e a gente também tá com todo o colante do carro colocado. Todo o fluido de radiador tá colocado. Então, vamos que vamos. E é isso aí, mano. Se vocês estão gostando dos vídeos, estão gostando do canal, não se esqueçam, né? Se inscrevam no canal aí, beleza? É muito importante que vocês não deixem isso pra depois, que acabam se esquecendo. Então, já vai se inscrevendo se você é novo aqui no canal, se tá gostando dos vídeos, fechou? Galera, importantíssimo também que vocês acionem o sininho de notificações. Tem vídeo novo de terças a domingo aqui no canal, tá? São vídeos de My Summer Car e BNG Drive. Mas estou trazendo outros vídeos também, outros jogos, beleza? Outras séries aí pro canal, tá? E agora sim, galera. Importantíssimo que vocês deixem aquele dedãozão no like pra fortalecer, beleza? Preciso de muitos engajamentos no vídeo, desse vídeo aqui, tá? Porque andei pegando poucos engajamentos e o crescimento do canal deu uma diminuída. E eu quero que o canal volte a crescer, galera. E pra isso eu preciso do apoio, da ajuda de vocês. Então deixa aquele dedãozão no like aí que é de graça, beleza? Ajuda muito, fechou? E bora lá. Nossa senhora, tá complicado o carro aí, galera. Tá complicado. Ó, aqui ele pegou um pouquinho de pressão. Mas mesmo assim ele não tá vindo que eu gostaria que ele viesse. E eu realmente, eu não vou fazer o rali com a turbina ativada. Porque, cara, vai distracionar muito o carro. E aí não vale a pena. Eu vou perder mais tração, vai ser mais difícil controlar o carro nas curvas. Aí não dá muito certo. Beleza, galera. Cheguei aqui, até vou deixar o carro apagar mesmo. Porque, assim, né? Não vai adiantar ficar com o carro funcionando. Já que nós vamos trocar as velas desse carro. Ah, mentira que eu esqueci a caixinha de ferramentas. Será, galera? Que eu esqueci a caixa de ferramentas. Ai, que burro. Dá zero pra ele. Caraca, onde é que foi parar, velho? Ah, tá aqui, ó. Aí a nossa caixinha de ferramentas. Beleza. Vamos tirar essas velas do carro. Que não vai adiantar. É, vamos ver se as velas realmente estão podres. Cadê? Aqui, ó. Agora eu vou descobrir se o problema tá na vela. Se tiver o problema na vela, eu tô muito feito. É, não tá parecendo que tá ruim a vela. Mas, enfim. Vamos botar um conjunto novo. Porque eu não sei mais o que fazer. E eu acho que conjuntinho novo de vela vai resolver. Cadê? Vamos, 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 Temer. Eu tô com muita pressa, velho. Tô com muita pressa. Senão nós estamos lascados. Vai, tira todas as velas aí. Já pega uma por uma. Que? Olha o Temer falando um monte de... Bagulho aleatório. Ah, vai entender o maluco, né? Cara, tomara que isso aqui resolva o meu problema, mano. Tomara. Porque eu não sei mais o que fazer pra resolver. Fuso aí. Aí, vamos lá. Tomara que agora o carro pare de apagar. E pega isso aqui. Tá. Bota dentro do carro aí. Fechou. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ah. Não acredito, era a vela. Tá. Agora deixa eu regular o carro. Vou abrir isso aqui. Ali, ó. Oh, beleza. Era a vela o problema. Não, quero mais. Quero mais no verde. Ah, gurizada. Fechou. Nós vamos participar desse rally. E vamos acertar tudo que der. Tá. Ai, tá ótimo. Deixa eu pegar. Cara, mas qual era a maldita vela que tá queimada, mano? Qual é a vela que tá queimada? Hein, tá aparecendo queimada a vela? Tá louco. Só pra me ferrar, meus. Não, eu tenho uma tinta spray aqui perdida não, né? Queria pintar o capacete preto. Ah, se bem que o Satsuma tá branco. Vamos correr com ele branco mesmo. Tá, agora nós estamos com o carro de volta ativo. Agora nós estamos com o carro de volta toda. Vou parar com o carro bem pertinho de lá. Que aí eu consigo fazer a inscrição por aqui mesmo. Só baixar o vidro. Vamos lá. Ué. É, tá. Aí eu pedi demais, né? Olha aí, agora o Satsuma voltou, rapaziada. Agora nós temos o carro pra correr. Vá. Agora nós temos o nosso carro de volta. Beleza. Vamos parar bem pertinho aqui. Um pouquinho mais à frente. Aí. Um pouquinho mais pra trás. Beleza. Não, um pouquinho mais à frente. Fechou. Aham. Agora nós estamos legal. Beleza, 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 beleza. Deixa eu tirar aí. Ué. Ah, sério? Eu vou ter que tirar aqui o negócio pra voltar pro capacete. Não acredito. Tá. Azar. Vou fazer a inscrição saindo mesmo. Beleza, a inscrição tá feia. Como assim precisa ser registrado? Não, cara. Já foi inspecionado, velho. Bah. Fala sério. Vou ter que fazer uma outra inspeção pra correr. Pô, já é a terceira inspeção, mano. Pá. Fiz tudo isso pra nada. Não tô acreditando. Aí, torcei o capô também. Bah, velho. Eles passaram a perna. Nos passaram a perna. Pô, o carro já foi inspecionado, velho. Vou ter que tirar tudo pra poder passar na inspeção. Ah, brincadeira. E além de ter que tirar tudo pra passar na inspeção, eu sou obrigado a tirar o Santo Antônio. Pá, que decepção. Que decepção. Fiz toda essa correria pra nada, velho. Pô, sacanagem. Fui um... Bah, aí... Aí, cortou o barato, né? Tá, maluco. Que trapaça. Ah, não tô acreditando nisso. Opa, agora que eu botei o cinto. Ah, vou ter que buscar o capô antigo também do carro. Tá louco. Ah, mano. Não foi justo isso aí. Não foi justo. Realmente... Agora pegaram pesado com a gente. Você tá falando sério? Ih, rapaz. Puts, cara. Opa, tem que deixar o capacete aqui, né? O capacete não vai junto, não. Pega o capacete aí. Bota pra lá. Tá. Beleza. É, velho. E agora me chineliaram. Legal. Ó, vou comprar os mantimentos aqui, né? Vou comprar isso aqui tudo de mantimentos. Porque, de qualquer jeito, eu tô ficando sem. Bah, não... Não foi bacana. Não foi bacana. Não era pra gente precisar fazer uma inspeção, porque eu já, tipo, já fiz a segunda inspeção aqui. Bah, inacreditável. Mas, ok. Vamos pra casa, então, né? Tem muito o que fazer. Não adianta ficar reclamando também. Pelo menos o nosso carro tá funcionando, que é o que conta. Ai, ai. E agora tem que juntar dinheiro pra botar o banco de volta. Além de botar o banco de volta, tirar o Santo Antônio. Desamassar todo o carro. Trocar várias peças. Puta merda. Inclusive o volante do motor. Ah, cacilda, meus. Ai, eu tô muito encrencado. Ah, beleza. Bom, pelo menos o carro tá andando bem. Tá funcionando de boa. Então tamo tranquilo. Ah, muita sacanagem. Tem que fazer uma outra inspeção, velho. Muita sacanagem. Ah, ele me pega. Eu vou jogar um monte de bosta na frente da loja dele. Aí eu quero ver o que ele vai achar. Puts, pior que tá no meio do rali, né? Eu não vou entrar por aqui, não. Eu vou entrar lá pela frente. Entrar por aqui, eu vou correr. Olha, o cara tá quase parado. Que isso, velho. Nossa senhora. Quase. Deu um acidente fatal ali. Mas foi o detalhe. Bom, pelo menos quando a gente for correr no rali, a gente vai ter as outras rodas também, que vão tá novinhas. Essa daqui agora eu não vou ter dó, né? Vou moer essas rodas aqui. Azar. Quero nem saber. Ok. É, galera. Agora lascou. Sofri outro acidente. Ainda bem que eu tava de cinto. Perdi o escape. Perdi o vidro da frente. Nossa senhora. Perdi a sacola de compra também. Tamo bem na parada, hein. Ah, beleza, senhor. Nossa, perdi o para-choque. Cara, onde é que será que foi parar a minha caixinha de ferramenta? Ah, tá aqui. Tá, tá de boa. Dá pra recuperar as coisas ainda e voltar pra casa. Deixa eu botar isso aqui já dentro do carro. Aí, já deixa aí. O vidro nem adianta, né? Isso aqui é o quê? Para-choque traseiro. Perdi o para-choque traseiro. Eu achei que eu não ia me acidentar naquela velocidade, na moral. Mas o carro não conseguiu fazer a curva. Que porcaria. É. Além de tudo, ainda sofremos esse acidente. Tá, vou deixar aqui. Isso aqui não vai caber. Vou tirar o escape do carro também, se você quer saber de uma coisa. Porque, né? A caixinha de ferramentas. Ah, tá lá. Tem que ir lá pegar a caixinha de ferramentas. Nossa senhora. Hoje foi bom, hein. Descobrimos que temos que fazer uma nova inspeção. Agora, além de tudo, tem que mandar o carro para arrumar. Porque estamos sem o vidro dianteiro também. Então, não dá nem para rodar em alta velocidade. É, beleza, senhor. Que show de bola, hein. Tamo bem na parada. Ai, ai. Tá bom. Vamos que vamos. Bom, galera. Cheguei aqui, né. Estamos em casa de novo. Trouxemos nossas coisas para cá. Mas vou dizer uma coisa para vocês. Coisinha que foi difícil. Andar a 60 por hora. Por causa da maldita da mosca que vem e nos ataca. Ou o vespo. Sei lá o que pode ser aquilo lá. Tanto faz também, né. Ah, tá doido. Ô, esse dentezinho nojento que aconteceu, hein. Podia ter acontecido em um momento pior. Se bem que, né. A gente já tá com o carro ferrado mesmo. E tá cheio de coisa para fazer, então. Bom, ferrado não interessa, mas o motor tá bem. O motor que é o coração do carro tá funcionando bem. Então, nesse requisito, tamo tranquilo. Agora, o problema é que eu vou ter que... Pá, vou ter que trocar um monte de peça no carro para poder passar na inspeção. Pá, eu tô muito encrencado. Tem que fazer um monte de troca, velho. Um monte de troca. Tirar o para-choque daqui. Cadê o nosso cano? A gente vai mesmo deixar lá. Eu desliguei tudo. Tá tudo desligado, tá tudo desligado. Nossa senhora. Mano, nosso carro vai ter que voltar. Assim aqui, carrinho chuprega que era. Tá bom. Bom, galera. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se gostaram, não se esqueça. Se inscreva no canal, deixa o like e assista as notificações. Valeu e até o próximo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?